Depois da polêmica envolvendo o câmbio automático dupla embreagem a seco da versão Ultimate do novo Creta 2025, será que essa versão N-Line é a melhor opção da gama desse mais novo SUV da marca coreana? Meus amigos, apresento para vocês essa novidade que custa R$ 182.090. Aqui a gente tem um conjunto 1.0 com o câmbio, que não é o mesmo câmbio dessa versão polêmica Ultimate. Então aqui, teoricamente, a gente tem um carro mais confiável, podemos dizer assim. E eu quero te fazer aquela pergunta. O custo-benefício é interessante nessa faixa de preço quando você compara com HR-V, Renegade, Peugeot 2008, T-Cross e companhia? Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar todos os detalhes dessa unidade na cor preta, que traz algumas diferenças quando a gente compara, por exemplo, o Creta N-Line da Índia. Por quê? Não temos aqui um body kit mais agressivo com detalhes em vermelho nessa lateral. Lá dentro também tem algumas pequenas diferenças, mas ficou um visual bonito. Particularmente, eu gostei mais dessa N-Line do que as outras versões convencionais. Então, chega de papo, vamos conferir tudo que esse carro traz só para situar vocês melhor. Essa versão fica acima da versão Platinum, beleza? Que custa R$ 172.690. Começando aqui pela frente, então, temos aí esse design exclusivo. Quando a gente compara as demais versões, já destaco essa iluminação Full LED. Assim como na versão top de linha Ultimate, tem esse LED aqui, que passa por toda a frente na parte superior do carro. Luz de seta presente, aqui funciona como DRL. E mais abaixo, iluminação alta e baixa com sensor de estacionamento. Grade esportiva, com o logo da marca, câmera 360 e assinatura N-Line, para você não esquecer. Radar do piloto automático adaptativo, com esse detalhe um pouquinho mais claro, dando um contraste com essa cor preta que ficou legal. Vim com os marcantes nesse capô. Não temos o Park Assist nesse SUV, infelizmente. E o conjunto de rodas, meus amigos, é um desenho que a gente já conhece. Aqui é um aro 17, pneu 215 e 60, com dois tons de acabamento. Acho que a Hyundai perdeu uma oportunidade para colocar aqui uma roda mais legal, porque é praticamente a mesma do outro modelo 24. N-Line de novo presente, retrovisor na cor do carro, com repetidor de seta. E não tem sensor de ponto cego, meus amigos, diferentemente da top de linha. Tem um botãozinho da chave presencial, temos aqui coluna B escurecida, assim como essa C também. E o rack de teto também, seguindo esse padrão. Anteninha estilo tubarão e esse aerofólio exclusivo. Olha só que bonitão, com essa entrada de ar funcional, brake light integrado. A roda traseira também com freio a disco. Poderia ser vermelha essa pinça. O que você acha? Detalhe de acabamento aqui da caixa, para você conferir o capricho da marca. E aqui atrás, assim como lá na frente, também tem exclusividade. Mas antes, logo da marca, câmera de ré, com essa iluminação em LED transparente, muito bonita. Três pontos de seta, assim como na versão mais cara. Iluminação refletiva, o logo TGDI do motor 1.0 turbo. Sensor de ré, duas saídas de escapamento. Eu notei aqui um ronco um pouquinho mais encorpado, quando a gente compara com as demais versões. E olha só que legal. Essa iluminação também, diferente aqui, ficou bacana. Lembrando que aqui não acende, tá? Somente essa aqui, na lateral, que é a luz de ré. Ficou uma traseira bem invocada e eu curti demais esse aerofólio. Porta-malas é o mesmo tamanho das outras versões. 422 litros, o acabamento muito bom, com luzinha desse lado, um pequeno compartimento. Desse lado, um ganchinho, bancos bipartidos e o estepe. Pneu de rodagem temporária, aparentemente. É um aro 16, juntamente com as ferramentas. E aqui em cima, proteção plástica com auxílio para fazer o fechamento. Porto, infelizmente, esse carro não tem uma abertura elétrica, né? Poderia trazer. Afastando um pouco, para vocês verem de perfil. Suspensão traseira por eixo de torção. 4,33 metros de comprimento. Ele ficou um pouquinho maior. 1,79 de largura. 1,63 de altura. 2,61 de entre-eixos. E a medida do tanque, 50 litros. Internamente, também temos exclusividades, como essa costura vermelha, onde você apoia o braço. Lembrando que só aqui traz essa forração em couro. O resto da porta, todo num plástico, com rebatimento elétrico do retrovisor. Ajuste também. E travamento das portas, vidros elétricos, maçaneta escurecida. Uma leve textura. Aqui embaixo, porta-garrafas, porta-objetos. Material todo rígido, com a saída de som. Não tem soleira, acho que merecia. Abertura do combustível, pedaleiras exclusivas, comandos de ajuste da altura do faixe do farol, controle de tração, estabilidade e pressão dos pneus. O banco também é diferenciado, novamente com essa costura vermelha. Forrado em couro, tem ventilação, seis airbags. Tem aqui o logozinho N-Line, muito bonito, por sinal. Porém, o ajuste é manual, meus amigos. Diferentemente da Ultimate Top de linha, que traz elétrico de profundidade e inclinação. Porém, a altura é manual também. Beleza? O volante, muito bacana. Forrado em couro, novamente vermelho. Assinatura N, configuração do painel multimídia, pedal shifts e tudo referente à segurança, assistência de faixa, piloto automático adaptativo. Ache de seta com acendimento automático da iluminação, limpador dos para-brisas com a função intermitente. E tem aqui o ajuste manual da coluna de direção, tanto altura como profundidade. Esse é o painel digital da versão N-Line, é o mesmo da Ultimate. Uma tela de 10.25 polegadas, no lado esquerdo, velocidade, nível do combustível. Do outro lado, RPM, temperatura. No centro, mais abaixo, econômetro. E mais acima, várias informações, como uma bússola para orientação, por exemplo. Apertando esses botões aqui do volante, a gente consegue alternar com as configurações também do piloto automático adaptativo, assistência de faixa, dados após reiniciar, após reabastecer, e trajeto atual, mostrando distância percorrida, média de consumo, velocidade digital e parada automática. E de novo, a bússola de orientação. A multimídia também é a já conhecida das demais versões mais caras. Uma tela também de 10.25 polegadas. Inicialmente, você observa aqui essa identidade com a hora, a data, arrastando para o lado várias informações. Aqui em cima, nesse comando, são os perfis de condutor. E aqui tem alguns atalhos para você apagar a tela e editar os ícones desse menu inicial. Já temos a função do GPS, show de bola, qualidade muito boa, você não depende do seu smartphone. Tem essa janelinha de atalho também, podendo colocar outras informações, como a multimídia. O menu exclusivo do GPS para você pesquisar destino, obter informação de trânsito, telefone, projeção do celular, memória de voz, climatização, ar digital de duas zonas, intensidade do vento aqui embaixo, com as posições, função automática, função sync e também ajuste de temperatura das duas zonas de climatização, certo? Modo valet, silencioso, configuração do rádio. Aqui você ouve AM, FM, Bluetooth, entrada para um pendrive também, logicamente, podendo trocar a fonte de áudio nesse menu mídia. Dá até para ver vídeo, porém, com o carro parado, vídeo em movimento, através do Streambox, que você encontra no nosso site, fastcarville.com.br. E temos aqui também este menu, bem diferente, né? Tocando aí essas músicas legais, como Som da Natureza, Em Um Veleiro, Cidade ao Amanhecer, Diálogo com o Universo. É uma coisa legal, não sei se muita gente utiliza isso, mas é um diferencial aqui deste SUV. Temos aqui também o sistema Blue Link de Concierge da marca, alguns ajustes gerais, parte do veículo, tudo referente à segurança, assistência ao condutor, alerta de atenção, conveniência de condução, segurança ao estacionar, dados desse painel, como iluminação, tema que você consegue atrelar ele conforme você muda o estilo de condução, já já eu vou mostrar, e outras coisas legais também. Dados de climatização, luzes, porta e conveniência. Brilho, exibição, esse botão favorito aqui, presente no volante para você configurar também, e dados gerais desse sistema, hora, idioma, teclado e várias outras coisas. Arrestando aqui para a última janela, notificações e manual do usuário. Sistema extremamente completo, ignição start-stop e muito botão de atalho. Chega até a confundir, pessoal, porque realmente tem muita coisa aqui. Comando físico de volume, aqui passa as músicas, e também comandos de ventilação do ar, função sync, recirculadores, e aqui atalhos para mídia, para você passar as faixas. Tomadinha USB tipo C, tipo normal, com essa 12 volts. Carregador de celular por indução. Tem aqui esse câmbio automático, não se preocupe, porque esse não é o mesmo da versão 1.6, é um câmbio bem mais confiável, mostrando para vocês a imagem desse sistema 360 graus, qualidade excelente. Quando você vira o volante da direção elétrica, a linha guia acompanha o ângulo, tem esse gráfico superior também. Apertando aqui você consegue trocar as posições da câmera para te ajudar ainda mais. E tem algumas configurações aqui também, além dessa visão 3D, certo? Veio com a função sequencial, os modos de condução, mostrando para vocês o Eco, o Sport, que combina com essa variante, e esse normal. Tem uma coisa legal também desse carro, quando ele vem equipado com a câmera 360, quando você dá a seta para um lado, por exemplo, ele mostra a imagem e para o outro lado também. Apesar dele não ter um sensor de ponto cego tradicional ali, essa função funciona como se fosse um sensor propriamente. Freio eletrônico, auto-hold, ventilação para o banco, start-stop, barulho do sensor de estacionamento e o atalho para a câmera 360. Dois porta-copos, a chave padrão Hyundai com abertura e fechamento das portas, e também porta-malas e acionamento da buzina, o apoio de braço forrado em couro com essa costura, e um espacinho razoável forrado lá embaixo. Porta-luvas com tamanho bom, porém não estou vendo iluminação, uma pena. Retrovisor não é fotocrômico nessa versão, um vacilo da Hyundai, mas tem aqui uma camerazinha que auxilia nessa parte de assistência ao condutor. Aqui muitos botões da iluminação desse teto também solar panorâmico, muito grande, diferencial desse carro, gosto bastante, é um dos maiores tetos da categoria. E aqui o comando de SOS e o concierge da marca sistema Blue Link. Teto escurecido, com PQP para todo mundo, menos para o motorista, para sol com espelho, e essa luzinha branca, aliás, amarela, né? Podia ser branca. Desse lado, a mesma coisa. E o acabamento, eu acho que a Hyundai deu uma vacilada aqui, porque não tem nada soft touch, só tem couro onde você encosta o braço, uma mendigaria, né? Na minha humilde opinião, mas aparentemente está tudo muito bem encaixadinho aqui, com esse preto brilhante, e tem uma luzinha ambiente aqui, pessoal. Não está dando para ver, né? Porque está bem sol hoje. Mas, enfim, o que vocês acharam dessa interna? Vamos dar um confere lá atrás. E o acabamento traseiro segue o padrão lá da frente, com couro só, onde encosta o cotovelo. O resto tudo num plasticão, e também com essa pegada escurecida na maçaneta. A mesma coisa, comando do vidro, saída de som, porta garrafas e porta objetos. Faltou muito maçoleira aqui, né? O que você acha? Os bancos são legais, tudo forrado em couro, costura vermelha dá um tchan também a mais, apoio de cabeça para todo mundo, com essa versatilidade, que eu sempre gosto de mostrar. Aí, ó, o porta-malas fica praticamente plano, legal, e tem essa opção aqui também de apoio de braço, com dois porta-copos. Vamos entrar para conferir esse entre-eixos, que para mim fica de boa. Eu tenho 1,72m, sobra aqui cinco dedinhos ainda, lembrando que esse banco está bem para trás. Eu deixei ele assim para vocês verem, que ainda sobra um espaço interessante. O espaço para o pé é legal também, consigo levantar ele aqui, ó, de forma tranquila. Não tem porta-revista, nem desse lado, nem desse lado. Duas saídas de ar, com tomadinha USB-C, e um espaço bom para celular. O túnel central é mediano, baixinho, não atrapalha tanto. Uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro. Esse tetão é muito legal, com PQP retrátil, e ganchinho, e essa luzinha amarelinha. No quesito altura de cabeça, pessoal, deixa eu fechar a porta aqui. Olha só como eu fico. Tranquilo também, relativamente. Deixa eu ver. Sobrando nem tanto, né? Três dedos. Por quê? Temos o teto solar, então já rebaixa um pouquinho. E essa posição desse banco traseiro é bem elevada. Você sabe que está num SUV, mas é um banco bem confortável. Mostrando aí para vocês de perfil a minha situação. E é isso. Vamos dar um confere agora na motorização. Quando olhamos essa sigla N-Line, a gente sempre fica na expectativa de um carro com essa sigla trazer um motor mais potente, né? Não foi o caso aqui dessa N-Line 25. Seguindo o padrão da 24, a marca continua a oferecer o motor 1.0 turbo, três cilindros flex, com cabeçote de alumínio, injeção direta de combustível. De acordo com a Hyundai, caso o mercado pedir, ou seja, se essa versão tiver um número interessante de vendas, ela vai cogitar colocar o motor 1.6 turbo, o mesmo da versão mais cara. Porém, com essa polêmica desse câmbio dupla embreagem de sete velocidades a seco, eu acho que não vai rolar, não. Até porque aqui a gente tem um câmbio mais confiável, um automático de seis velocidades. É um câmbio automático convencional que não dá problema. São 130 cavalos, aliás, 120 cavalos, no etanol e na gasolina, 17.5 kg de torque também para ambos os combustíveis. O 0 a 100 fica em 11.5 segundos, velocidade máxima 180 km por hora. De acordo com a marca, esse carro ficou mais econômico, então vamos dar um confere aqui no Inmetro, na plaquinha, na cidade, no etanol 8.4, na gasolina 12, na estrada, no etanol 9, na gasolina 12.7 km por litro. No quesito acabamento, meus amigos, nenhuma versão do Creta traz a manta acústica, não entendi isso que a Hyundai fez, tem essa capinha aqui pequenininha, ficou faltando também a Acher, que não é pantográfica. Mais informações vou deixar certinho na descrição. E agora funções da chave, vocês já viram, o carro está fechado, apertando e mantendo pressionado aqui, comando de abertura, todos os vidros se abrem, e para fazer o fechamento, a mesma coisa, na verdade, basta apertar uma vez e pronto, tudo fechadinho. Apesar desse carro trazer o rebatimento do retrovisor, vocês viram que ele não faz essa função. Ele estando fechado, você aperta aqui e pronto, o carro já se abre facilmente. E assim que fica toda a iluminação do Creta nessa versão mais esportiva visualmente falando. Luzes, tudo em LED como pede o figurino, até mesmo aqui nessa parte inferior, aqui em cima farol baixo, aqui embaixo iluminação alta, com esse LED na grade, seguindo aí o padrão do T-Cross, por exemplo, uma tendência aí nos modelos 2025. E a seta pequenininha aqui no meio ficou uma frente bem invocada. repetidor de seta no retrovisor, aproveitando que eu estou desse lado, mostrando que só tem um ajuste manual para o banco do passageiro. Deixa eu desligar aqui o ar-condicionado. E aqui atrás, galera, uma identidade também conhecida, a mesma da Ultimate, muito bonita essa disposição de acendimento com três pontos de seta e aqui funcionando a iluminação de posição quando você liga. Mais abaixo, essa luzinha aqui não acende, funciona como reflexiva e aqui fica a luz de ré que não é em LED e essa dupla saída de escape ficou bacana. E eu gostei muito, cara, desse aerofólio, olha só, invocadão também. Comentando agora sobre itens de segurança, é o mesmo pacote da versão Platinum, trazendo aí piloto automático adaptativo, assistência de faixa, controle de tração e estabilidade, alerta de presença no banco traseiro, acendimento automático do farol, detector de fadiga, alerta de colisão com frenagem automática para carro, pedestre e ciclista e também frenagem automática para conversões à esquerda e os seis airbags, conforme eu já mencionei. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Ficou faltando a parte do encerramento, não deu para gravar porque o dono do carro acabou de chegar, mas enfim, quero que você deixe a sua opinião. nessa faixa de preço, o Creta Anyline vale a pena por R$ 182 mil? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.